Oi minhas amigas, meus amigos, sejam bem-vindos. Pessoal, hoje nós temos uma receita grande aqui, pessoal, com 7 litros de gordura. E é um sabão maravilhoso que a gente utilizou uma gordura que estava bem escura, pessoal. E nós fizemos uma fórmula para deixar ele nessa cor aqui maravilhosa que eu tenho certeza que você vai gostar, pessoal, de saber. E fazer essa receita que é muito simples, né? E olha aqui a qualidade do nosso sabão. E a gente vai fazer aquele teste de espuma e já vamos lá para a receita, né? Para o passo a passo. Olha aqui quanta espuma, pessoal. É uma receita incrível. E eu vou te mostrar agora também o sebo que a gente usou e o óleo usado que a gente usou nessa receita, pessoal. E olha a qualidade do sabão. Então vamos lá para o passo a passo. Olha aí, pessoal. Hoje nós vamos fazer um sabão glicerinado de sebo e óleo usado, pessoal. Está aqui o óleo usado, né? A gente tem que peneirar ainda. E esse sebo, pessoal, está muito escuro porque a gente deixou queimar. Ele esqueceu no fogo quando a gente estava derretendo o sebo. Estava fritando, né? E ficou bem escuro. Então hoje a gente vai usar o tira limo e a água sanitária para a gente clarear esse sabão. Porque senão vai ficar muito escuro, né? Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Acompanhe o passo a passo aí, pessoal, que a receita eu acho que vai ficar ótima. Pessoal, hoje nós vamos fazer um sabão aqui com o sebo e óleo usado. Conforme vocês viram no início que eu mostrei, pessoal, o sebo que a gente vai usar hoje, ele está bem escuro, né? A gente vai usar aqui 4 litros de sebo e 3 de óleo usado, pessoal. O total 7 litros de gordura, né? 4 de sebo e 3 de óleo usado. Uma receita grande, né? E vamos tentar dar uma clareada aqui nesse sabão para ele ficar assim, um sabão bonito, não ficar escuro demais, né? Nós vamos utilizar aqui, pessoal, 1 quilo de sódio 96, 99% diluído aqui em 2 litros de água. Já está aqui diluído há 1 hora, pessoal. E vamos usar aqui cerca de 4 litros e meio de álcool, né? Até 5 litros dá para usar que fica bom também. E para a gente clarear isso aqui, pessoal, a gente usou esse produto clorado aqui, né? É um tira limo. Então a gente utilizou 500 ml desse aqui com mais 300 ml de água aqui, pessoal, e 600 gramas de açúcar. Está aqui a glicerina feita com isso, pessoal, para a gente colocar no sabão e deixar o sabão bem mais clarinho, né? Porque o óleo está bem escuro, né? O óleo já é um óleo usado assim com corante, né? Então vamos lá para a receita, né, pessoal? Para a gente fazer a receitinha rápida. E aqui vai terminar rapidinho, pessoal. Então vamos medir o álcool aqui para a gente colocar, né? Vai colocando e mexendo já, pessoal. A partir do momento que a gente começar a colocar aqui, não para de mexer mais. E aí, 4 litros e meio de álcool, pessoal. Bastante álcool, né? Então a gente vai mexer aqui um minutinho aqui, pessoal, para ficar bem unido mesmo, né? E olha a cor que ficou, pessoal. Porque o óleo usado tem corante, né? Já mudou totalmente a cor do nosso sabão, né? Do nosso óleo, né? Ainda não é óleo, né, pessoal? Não virou sabão ainda não. Então vamos mexer, né? Bem mexidinho aqui para ficar bem misturado. E essa receita que vai um pouquinho de cloro a mais, pessoal, é um sabão com cloro. Não é aquela água sanitária. Ele é mais forte que a água sanitária, pessoal. Porque ele é cloro ativo mesmo. É mais cloro do que a água sanitária. Então ele é forte. E vai dar aquela clareada no nosso sabão. E é baratinho, pessoal. Se acha em qualquer supermercado. Mas dá para você fazer com a água sanitária mesmo. Se você quiser fazer com a água sanitária, pode ser. Eu coloquei aqui, deu 800 ml, né? Como que eu coloquei de água e ele. Se você quiser colocar só água sanitária, pode ser também. E ali tem 600 gramas de açúcar, pessoal. Então aqui já está bem misturadinho. Então vamos colocar o álcool, a soda, né? Lembrando que são 1 kg de soda diluída em 2 litros de água. E deixa ela dar uma descansadinha, pessoal. No mínimo em 40 minutos. Para não dar aquela reação de ferver aqui, né, pessoal? Então vamos colocando devagar, pessoal. E ele costuma saponizar rápido. E às vezes também não, pessoal. Às vezes você coloca aqui a soda e ela não saponiza rápido, não. Ela demora aí uns 10 minutinhos você mexendo. Se isso acontecer, pessoal, não desista. Continua mexendo. Porque ele vai chegar uma hora e vai saponizar. Se tiver muito quente, pessoal, ele saponiza mais rápido. Mas tem o risco de perder o sabão. O sebo, como estava em pasto todo, né, pessoal? A gente levou ao fogo até ele ficar um pouquinho transparente. Você vê que desmanchou todo o sebo, né? Aí você desliga. Também não pode ficar quente, não. E o óleo usado estava natural, né, pessoal? Não estava talhado, a gente não aqueceu, não. O óleo usado você só aquece ele se ele estiver talhado, igual o sebo. Duro, né? Então já colocamos toda a soda, pessoal, e ele não deu a reação ainda, não. Então aqui a gente vai mexer. Mas logo já vai dar a reação, porque a gente está notando aqui já algumas alterações. Então, olha aí, pessoal, já mudou, né? Já ficou bem escuro, da cor de uma Coca-Cola. Como o sebo era escuro, pessoal, ele ficou mais escuro ainda. Ele só vai clarear aqui quando a gente colocar aqui. A glicerina com o tiralima. E aqui, pessoal, você vai mexer até você notar a nata, né? Quando você levantar aqui, ele vai fazer aquele ponto de vela que a gente fala, que é aquela natinha que escorre quando a gente levanta aqui a nossa pá, né? Nossa colher de palo. Olha aí pra vocês verem. Ainda não fez isso. Começou a fazer, pessoal. Quando a gente terminou de erguer a colher, o ponto de vela já desceu um fiozinho. Vou fazer de novo pra vocês verem. Olha aí, pessoal. Fez o ponto de vela ótimo, né? Então aqui o nosso sabão saponizou, né? Aí não deixa de bater, de mexer, não. Se você tirou pra olhar rapidinho, já coloque e mexe de novo, pessoal. Porque dependendo da temperatura que você deixou o sebo, ele pode talhar, né? Ele pode ferver. E é uma receita rapidinha que a gente vai terminar de fazer, pessoal. É rápido pra fazer uma receita de sabão de álcool, né? Então vamos colocar a nossa glicerina. Olha aí, pessoal. Então vamos colocar aqui a nossa glicerina feita com tira lima, né? E vai colocando devagar também, pessoal. Não coloca rápido, não. E você vai notar as mudanças aí, pessoal. Já vai clareando, né? E vai render aí, pessoal, cerca de 17 quilos de sabão. Até 15 quilos de sabão. De 15 a 17 quilos. Vamos ver a reação que vai dar, né, pessoal? Porque esse aqui tem corante, né? Nos óleo usado que a gente utilizou, né? E olha aí a reação. Vamos passar dos minutinhos que a gente vai mexendo, pessoal. Pode clarear mais um pouquinho ainda. E olha aí. Vamos ver o ponto de vela. Tá fazendo ponto de vela normal, pessoal. A gente colocou aqui cerca de 800 ml de líquido, né? Dá até mais depois que o açúcar dissolve, né? E vai ficar um sabão lindo, muito bonito. Então vamos mexendo mais um pouquinho aqui e a gente já mostra pra vocês. Olha aí, pessoal. A gente vai colocar nessas duas bandejas, né? Essa aqui de 12 e essa de 7. Se não der pra encher de 7, nós vamos colocar em outra vasilha menor, pessoal. Então vamos tentar encher aqui as duas. Vou colocar aqui. Não vou utilizar a jarra, pessoal. Vou colocar assim menos feijada. Costuma fazer uma baguncinha, mas... Olha aí como ficou clarinho, pessoal. Porque ele sempre bem escuro, né? O tiramino tem muito cloro nele, né? Então ele é ótimo pra isso. Então vamos encher aqui as duas. E nessa hora sobe um vapor da napa, pessoal. Veja, eu acho que vai dar pra encher as duas bem cheio, pessoal. Então vamos colocar na outra. Vamos mudar a posição aqui pra ficar melhor. Ele vai ficar bem clarinho mesmo, pessoal. Vamos ver quando ele esfriar. Porque depois que esfria, ele dá uma alteração, né? Às vezes ele fica bem transparente aqui e quando esfria não fica transparente, pessoal. Aí ficou bem cheio, pessoal. A de 7 e a de 12. Então foi ideal. Então aqui tem quase 10 quilos de sabão, pessoal. Aqui mais 7, né? 6 a 7 quilos de sabão. Então rendeu sabão demais, né? E pra tirar essa espuma, pessoal, eu não tô batendo álcool mais não, né? Eu tiro aqui com a colher mesmo. Que às vezes o álcool, eu não sei se é o álcool que deixa aqui as pintinhas, pessoal. E eu não gosto muito quando fica aquelas pintinhas. Eu gosto que ele fica uma cor só. Então é isso aí. É só tirar assim com a espuma, pessoal. Com a colher você tira essa espuma aqui, ele seca. Fica um sabão bonito por cima, né? Então essa aí foi a nossa receita, pessoal. Se você gostou da receita, do jeito que a gente fez o sabão, curte aí pra fortalecer o nosso trabalho. Que essa curtida que você dá aí, pessoal, nos ajuda. E nós pedimos a você que assista o vídeo todinho, sempre que for assistir um vídeo nosso aí, pessoal, pra ajudar a gente, né? Que a gente precisa de retenção nos nossos vídeos. Você assistindo passo a passo, você vai aprender mais, pessoal. E vai ajudar o canal também a crescer, né? A gente alcançar mais pessoas aí, né? Com a retenção do nosso vídeo. Então foi essa a nossa receita, pessoal. Nós agradecemos a cada um de vocês que nos acompanha, né? Que nos tem prestigiado aí todos os dias, né? Então muito obrigado. Conta com nós aí, pessoal. A gente tá aí pra ajudar vocês. Deus abençoe cada um de vocês. E retribua aí o carinho que vocês têm tido com a gente aqui, né? No canal. Então muito obrigado. Deus abençoe. Então vamos lá, pessoal. Mostrar o resultado do nosso sabão. Nós deixamos descansando 24 horas, pessoal. A gente terminou e ele acho que ficou bem clarinho. Ficou bonito, pessoal. Super duro, né? Então vamos virar aqui a bandeja. Pra gente mostrar aqui pra vocês. Nós nem vimos ainda, pessoal. Olha que bonito, pessoal. Ficou muito bonito, né? Ficou lindo o sabão. E olha que era uma gordura bem escura, pessoal. E olha como que ficou bonito, né? Usando os ingredientes que a gente usou, pode ser o óleo mais escuro que for, pessoal. Ele vai ficar com essa aparência. Olha que lindo. Perfeição. Esse aqui agora tá ficando com esse sinalzinho, pessoal. Porque a gente colou a bandeja, né? Então ele fica com uma amassadinha aqui em cima. Mas nada que atrapalha, né? Olha que bonito que ficou, pessoal. Uma barra linda, né? Então a gente vai riscar ele pra cortar aqui e fazer as barras, né? E esse aqui a gente poderia até deixar as barras grandes. Que o pessoal tá gostando também de barras grandes, pessoal. Ficou lindo, né? Então vamos riscar aqui. Olha aí, pessoal. Já riscamos todos, né? Então vamos aqui cortar. Esse aqui, pessoal, da bandeja maior, nós vamos fazer as barras pequenas, né? E o outro da bandeja pequena, a gente vai deixar as barras assim, nesse formato, nesse tamanho grande, pessoal. Ficou bem transparente, mas ficou com essas rajinhas brancas aqui, pessoal. Mas tá super duro. Tá perfeito o sabão, né? Muito bonito. Então eu dei um sabão com uma cor incrível, pessoal. E olha que o sebo, ele tava bem escuro mesmo, porque a gente deixou queimar o sebo, né? Então a gordura escura do jeito que tiver, pessoal, com aquela fórmula que a gente fez lá, ficou ótima, né? Então eu vou riscar todos e cortar, né? A gente já vai cortar aqui e já vamos fazer as barrinhas pequenas. Olha aí, pessoal. Nós terminamos de cortar e essas barras da bandeja menor, pessoal, olha como que ficou bonita. A gente vai vender ela inteira, assim. Nós pesamos aqui, pessoal, ela deu 1,480 kg, 1,380 kg também, né? E a gente vende um pouco mais caro, que essas menores, elas dão 1,80 kg, 1,100 kg, né? As barras menores. Essas aqui, quase 1,5 kg. Então aqui as outras a gente vende por 15, pessoal. Essa aqui a gente pode vender até 20 reais essa barra aqui com quase 2 kg de sabão, né? Então ficou ótimo. O sabão ficou perfeito. Olha que perfeição, pessoal. Mostrar mais de perto para vocês verem como que ficou bonito, né? Perfeição o sabão, bem clarinho. Então a gente vai cortar, esses aqui vai deixar inteiros, né? E os outros a gente vai fazer barras pequenas agora, né? Então vamos lá. Olha aí, pessoal. Nós terminamos de cortar, né? Deu 32 barras, mas essas 4 barras grandes aqui de 1,5 kg quase cada uma, né? Então vamos fazer o teste de espuma para a gente ver a qualidade do nosso sabão. Olha aí, pessoal. Vamos fazer o teste com esse pedacinho aqui, pessoal. Ficou bem transparente o sabão, né? Não sei se dá para vocês verem aqui, né? Mas ele ficou bem transparente, ficou super duro. Então vamos fazer o teste aqui, pessoal. A água não tem nada, né? E olha aí que maravilha, pessoal. Super espumante. Receita ótima. Então isso aqui, pessoal, para lavar roupa, lavar vasilhas, né? Lavar as louças, perfeição. Vai ser muito econômico, né? Com pouco sabão você vai lavar suas vasilhas. Olha que linda, né? Maravilhosa a nossa receita, pessoal. Então muito obrigado vocês que acompanharam aí. E se você gostou, pessoal, já deixa aquela curtida, compartilha aí com a família, com os amigos. E nos seus grupos, ainda no Face, né, pessoal? online, no WhatsApp, nos seus grupos familiares aí, né? Então muito obrigado e até a próxima receita, pessoal. e até a próxima receita, pessoal. e até a próxima receita, pessoal. E aí